Eu não uso o telefone de casa, eu uso o meu celular, que eu pago pós, entendeu? Eu pago pós, porque eu sou pós, entendeu? Meu celular não, não fala dele não, que eu tenho um sentimento por ele. Oxi, quando eu tô fazendo cocô lá no banheiro, que é mentira, tem só ele. Porque, meu Deus, é a feidentina do caralho. Ah, dá licença, meu. Porra! Do jeito que eu tô aqui, eu tomei toda a cachaça lá na empresa lá. Ah, eu tomei cachaça lá na empresa lá. Tá bom? Do jeito que eu tô aqui. Meu Deus, todinho, vem cá. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que ter paciência do tamanho do boi. Do tamanho do boi. Ó, o Tadinho escapou aí, ó. Tadinho escapou. Essa porra. Olha, meu Deus, cara. Meu Deus do céu. Jesus Cristo, me dá espírito natalino. Puta que pariu. Eu vou ter que pegar uma RPG, dar uma RPGada aqui, viu? Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu contar até 10. Deixa eu contar, deixa eu contar, deixa eu contar até 10 aqui, viu? Mas, quanto que é 20, se é 30, vai por causa do caralho, mano. Olha, gente do céu, olha. Tá? É imudícia. Eu não sou imudícia, não. Eu não sou imudícia, não. Porque eu tomo um banho, eu pego o sabanete e lavo o meu... Tá bom? Pelo amor de Deus, para de falar. Tá bom, desculpa. Meu Deus, gente, meu Deus. Amanhã eu compro a televisão, eu vou pôr aqui no teto, embutido. A senhora vai ver. Põe na casa do caralho, põe na anapô. Tá bom. Agora eu vou jogar um combate de armas. Eu vou jogar... Meu Deus do céu, gente. Eu tenho que chegar do serviço. Chegar do serviço retardado, débil mental. Retardado, débil mental é a mesma coisa, vó. Então, é assim. Vem cá, todinha. Dá uma cheiradinha em mim, dá?